Catarinense, em Marcílio Dias, depois da troca de passes, Beto chutou forte e Jean marcou o gol da vitória do Criciúma sobre o Marcílio Dias. O atual campeã chapecoense recebeu o Atlético de Ibirama. Thiago cobrou falta com perfeição e abriu o placar para os donos da casa. Também de falta, Haroldo deixou tudo igual. Chapecoense 1, Atlético de Ibirama 1, placar final.